A Izeban, na verdade, na verdade, ela foi comprada pela Skin Cariol. Então, ela é uma gigante nacional. E a Skin foi comprada pela Kirin. Então, na real, além do que, ela é uma gigante japonesa. No início, a gente apanhou muito sobre o Tober. Muito. Por quê? Porque o pessoal dizia que a gente queria acabar com o Tober. Porque começou a ter regra para desfile, começou a ter regra para aquilo. O pessoal... Limitação de público. E tudo isso, até começar o Tober, era só pau. Como se a gente só estivesse errando, como se a gente só estivesse enchendo o saco. Cara, deu o primeiro final de semana, só começou o elogio. Porra, essa medida é boa, essa medida é legal. E aí, veio os recordes de qualidade e depois os recordes de público. Mas, enfim, a questão da Izeban. Porque a Izeban começou local. Sim. A opa, afetiva, nossa, daqui. Show, né? Todo mundo tem um carinho. E existiu uma licitação para a cervejaria oficial do Oktoberfest. Então, as cervejarias grandes e tal disputam uma licitação para ter direito a batizar. Isso. Brama, cerveja oficial, Kaiser. Já foi Kaiser, Brama. E assim, a marca oficial do Oktober, a cerveja oficial do Oktober, não sei o quê. E quem tem essas cervejarias, dá um lance, disputa, quem vence tem o título e explora a maior parte dos pontos de venda. E aí, tem uma regra para incentivar as cervejarias artesanais. Então, as locais, todas, qualquer uma, tem espaço no Oktober, menor que a nacional, óbvio, menos pontos de venda. E paga um valorzinho menor, importante, mas simbólico para o que vende no Oktober. Até pela divulgação que o Oktober dá. Aí, um dia o Ricardo chegou e falou, prefeito, eu como teu secretário tenho que te fazer uma sugestão, que como prefeito eu talvez não tomaria. Mas como secretário eu tenho que te expor. Mas como prefeito eu não sei se eu tomaria. Falei, o que foi, Ricardo? Falou, temos que tirar a Eisenbahn da Oktoberfest. Aí eu fiquei sério, mas... Eu falei sério, mas por dentro eu estava brincando, né? Falei, Ricardo, tu não teres votado em mim e ser meu secretário... É uma coisa. Tudo bem. Agora, tu meu secretário querendo me derrubar é outra história. E falei, sério? E ele achou que eu ia rir ou não rir? Pô, ele colocou os três dias e tal. Falei, não. Me explica. Contrato, prefeito. Contrato. A Eisenbahn, na verdade, na verdade, ela foi comprada pela Skin Cariol. Então, ela é uma gigante nacional. Ela não é mais a local. E ela foi comprada... E a Skin foi comprada pela Kirin. Então, na real, além do que, ela é uma gigante japonesa. E o contrato... A Cervejeria Nacional participou da licitação, pagou um lance para ser a nacional da festa e a Eisenbahn está participando com o valor que as daquias... Muito abaixo, claro. Sei lá. Sim, é desproporcional a briga. As condições. Ela está nessa regra contra uma nacional que pagou para estar lá naquela condição. Cara, foi uma das decisões mais rápidas que eu tomei e o Ricardo ficou surpreso. Corta. Cumpriu o contrato? Corta. Sim, faz sentido. É. Aí ele olhou. É assim mesmo? Não quer pensar? Falei, não. Pô, dia seguinte, capa o jornal. Eisenbahn fora do Oktober. E aí, a porrada. Pô, os caras estão comprados pela Ambev. Não. Os caras querem acabar com o Oktoberfest. Porque, porra, estão tirando a Eisenbahn. Cara, não tem nada a ver se é boa ou não é boa. Não. Se é afetivo. Eu não faria ideia, mas faz sentido agora da forma que você está falando. É simples a lógica de... Assim, não me admira que as outras cervejarias locais não foram também questionar antes e falar... Porrada, 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 porrada. Me suparou um avião no aeroporto. Quero, quero. Desceram um vice-presidente da Quirim. Pô, imagina o que é um executivo de uma Quirim. Com um diretor jurídico da Quirim. E foram parar no meu gabinete. Prefeito, o senhor tem que rever a sua decisão. Porque a sua decisão está equivocada e tal. E aí, o senhor é o cara de Paula, que não tinha muita porra. A regra é clara, não é? Aí, eles acharam uma fórmula genial. Falei, prefeito, para lhe dar conforto, nós temos aqui um parecer jurídico. A gente chegou numa solução que vai lhe dar conforto para a sua decisão. Porque qual é o espírito do que Blumenau pretende ao colocar esta regra no contrato? O que tem por trás do contrato é que vocês querem valorizar a fórmula das cervejas. Ah, para! Os caras foram crentes. Que gênio! O nível de malandragem foi normal. A interpretação assim, falei, não, a minha decisão está tomada, está mantida, não tem jeito. Mas prefeito, vocês têm que valorizar a fórmula. O espírito dela é artesanal e local. Vocês têm que prestigiar o espírito. Falei, cara, mas é uma questão contratual e tal. Resumindo, a Ambev sempre participou sozinha da licitação. Vinha com envelope só. Isso foi, sei lá, 2013. Aí, 2014, tinha a licitação. Aí, vieram dois envelopes. A Kirin veio participar. Deu um ágil gigantesco. A Ambev ficou desnorteada. A Ambev ficou... Zona de conforto, né? Ela chegava com o valor mínimo. Ela sempre veio com um envelope do valor mínimo, porque nunca teve um segundo concorrente. E a Kirin veio com um valor de ágil. O pavilhão 4, o Eisenbahn-Biergarten, ele foi construído em três ou quatro meses. Com o dinheiro da licitação. 100%, 100% pago pela Kirin. E criamos um ativo para a cidade. Foi inteligente para cacete. Eisenbahn-Biergarten é temporário. Sei lá, vale seis anos. Foi a primeira naming rights de Santa Catarina. Ah, é? Lógico. Vocês podem ter o Sapiens Cast. Pagam a ajuda que, quando vencer o contrato, ah... Fechou. Sapiens Cast e Biergarten. Biergarten. Fácil. Para eu voltar, né? Blumencast. Eu ia dizer Blumencast. Eu ia corrigir agora. Aí vocês vão disputar. Blumencast vai dar um lance. Sapiens vai dar outro. Enfim, criou um ativo para a cidade. Ou seja... Enfim... Entendi. Aí, e mais... Mas o que que ficou? Porra, trouxeram a Eisenbahn de volta. Aí ficou... Além de tudo, ficou a Eisenbahn, a cerveja oficial do Tobrin. Todo mundo achando que é... Porra, estão valorizando que é local e tal. Cara, foi uma questão contratual de justiça. Eu fui assinar o contrato em Itu. Porque Itu é a sede da Skin Cariol. E, portanto, da Kirin. Hoje é Heineken, né? Hoje, na verdade, é holandesa, né? Holandesa. Mas, enfim, na época era a Kirin japonês. Prefeito. Aí, enfim, cheguei lá. Os dois caras que eu tinha dado não estavam na mesa. Para assinar um contrato milionário. Pô, eu fiquei meio constrangido e tal. Eu tinha dado não para os caras, enfim. Mas tudo dentro da regra do jogo. Aí fui lá para firmar o contrato deles. A parceria com a Oktoberfest, que foi muito exitosa. Porque aí a carta deles de cerveja era muito boa. Eles trouxeram Baden-Baden para o todo. Veio muita coisa boa. Veio muita coisa boa. Ele levou o nível, assim, extraordinário. As importadas e tal. Tudo isso fruto daquilo. Mas foi uma questão contratual. E foi uma questão também de visão de mercado. Pô, a gente está trazendo um player para o jogo, em algum caso. Que todo mundo, não. Vocês estão comprados pela Ambeiro. Pô, não tinha nada do ver, João. Quer saber, a gente quer competitividade para a cidade. Para gerar resultado para a cidade. Cara, fui assinar o contrato. Falou, prefeito, o senhor sabe que a nossa organização tem uma filosofia oriental. Porque a gente veio do Japão. E a regra que nós temos é muito clara. A regra geral é não firmar contrato com o poder público na América Latina. Pelas razões que o senhor sabe quais são. Sabe por que nós estamos assinando esse contrato com esse ágio e com essa valorização? Pelo não que o senhor disse. O não era a resposta que o senhor tinha que ter dado. Ali a gente viu que vocês respeitam o contrato e respeitam a segurança jurídica. Então, pelo não, que nós vimos que vocês são corretos. E por isso a gente está assinando esse contrato, porque a gente passou a acreditar na cidade. Eu acredito, mas acredito também que tinha alguém acima que falou assim, isso dá dinheiro. Teve uma decisão do board ali que falou, não, vai, paga, que vale. Que vale muito. Mas os caras viram que é uma questão que tem lógica. Sim, sim, sim. Tem uma estabilidade, tem uma previsibilidade. Ou seja, dá para investir, porque tem previsibilidade, não vai ser uma conversa torta que vai mudar. É nesse espírito. E foi show. Aí veio a qualificação do... Aí, pô, a limitação do público, todo mundo detonou, era porrada. Deu o primeiro final de semana, cara, só elogio. Segundas-feiras se tornaram lucrativas, a gente começou a botar banda alemã, inclusive, na segunda-feira. Isso eu acho legal. E aí começou a dar lucro. E o lucro a gente reverteu para o para-desporto, para o apoio ao futebol de Blumenau, ao esporte de Blumenau, de modo geral, basquete, futebol, vôlei, enfim. Todas as modalidades esportivas, handebol, as modalidades esportivas de Blumenau. Eventos de lazer gratuitos para a comunidade. Então, a gente passou a ser uma festa pública. Por isso que eu acho que, assim, a gente não tem que ter preconceito como... Ah, o que é público é ineficiente. Aquilo é uma festa pública, organizada pelo poder público e que é lucrativa. E que bom que dá lucro. Por quê? Porque se reinveste naquilo esporte, cultura e lazer. Fala, Sapiens. Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha. Nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu. Tchau, tchau.